Voltamos com o programa Cândido e agora na parte que você mais gosta, a parte que você participa conosco e interage, a parte das perguntas. O nosso endereço é candido.tvmundomaior.com.br. A primeira pergunta de hoje é da Aline Martins de Santa Catarina. Ela pergunta como Chico Xavier era visto na mídia e se ele já sofreu algum...